Recorde de público, arrasta multidões por onde passa, deixa a emoção tomar conta de você. Dance, cante, apaixone-se, sinta a magia do forró, Robélio e seus teclados, a maior revelação do sul da Bahia para todo o Brasil. Robélio e seus teclados, ao vivo. Eu queria te encontrar de bem, o melhor do que passa, deixa a emoção tomar conta de você. Robélio e seus teclados, ao vivo. E o que passa, deixa a emoção tomar conta de você. Uuuh! Legal, hein? Maravilha! Me diga, o que é essa decisão, de deixar meu coração, esperando por você? Me diga, o que te fez agir assim, pra você fugir de mim, se sou louco por você? Diga que eu sou um homem que te adora, que você a toda hora, tem vontade de me ver. Diga que o nosso amor tá dividido, ouça bem o meu pedido, que eu sou louco por você. Diga que o nosso amor tá dividido, ouça bem o meu pedido, 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 ouça bem o meu pedido. Daqui a pouquinho eu vou dançar com vocês, hein? Daqui a pouquinho. Me diga, o que é essa decisão, de deixar meu coração, esperando por você? Me diga, o que é essa decisão, de deixar meu coração, para você fugir de mim, se sou louco por você? Diga que eu sou o Roberto que te adora Que você a toda hora tem vontade de me ver Diga que o nosso amor tá dividido Ouça bem o meu pedido Que eu sou louco por você Quero ouvir, ou vocês? Bota amor, bota amor, bota amor Maravilha! Volta amor, bota amor, bota amor Volta amor, bota amor, bota amor Volta amor, bota amor, bota amor Eu sou apaixonado, sabia? Quando fico longe de você Bota saudade com vontade de te ver Quando eu estou perto de você Fico te olhando sem coragem pra dizer Quando você chega de mansinho Faz o carinho que me faz perder o coração Sou louco, filho meu da sua boca Menina linda, você tem um jeito bom Amor, eu vim aqui pra te dizer Que sou visitado com você Amor, eu vim aqui pra te dizer Que sou visitado com você Amor, eu vim aqui pra te dizer Que sou visitado com você Oh, São Paulo, eu vim aqui pra te dizer Que sou visitado com você Quando fico longe de você, faço a saudade com vontade de te ver Quando estou perto de você, fico te olhando sem coragem pra dizer Quando você chega de mansinho, faz o carinho que me faz perder o danço O filho meu da sua boca, menina linda você tem um jeito bom Amor eu vim aqui pra te dizer, que estou apaixonado por você O São Paulo eu vim aqui pra te dizer, que estou apaixonado por você O Patatinho eu vim aqui pra te dizer, que estou apaixonado por você Mulher bonita eu vim aqui pra te dizer, que estou apaixonado por você Um abraço à minha querida Bahia, aquele abraço aos baianos também, aos paulistas Mais uma vez A você que veio em todos os lugares, está presente aqui nessa festa bonita E eu sempre digo, aos peões, aos boiadeiros e a todos os cianos do Brasil Um abraço aos baianos também, aos paulistas Um abraço aos baianos também, aos paulistas Ao vivo pra vocês Os teclados, o clé de acabado O baixinho de um metro e sessenta Vá Menos dez centímetros Um metro e cinquenta Onde casa, onde fora Se for a saudade, manda embora Diga que a felicidade Pois é solidão pra fora Onde casa, onde fora Se for a saudade, manda embora Eu agora estou vivendo O amor que pedi pra Deus Ela entrou na minha vida Completou os sonhos meus Depois que ela chegou Nessa casa ninguém chora Tenho todo o amor do mundo Onde casa, onde fora Maravilha! Maravilha! É isso! Que maravilha, hein! Vai! Eu tô emocionado, hein! Muito emocionado Mais uma vez Eu tô cantando apaixonado Onde casa, onde fora E aí? Se for a saudade Vocês são maravilhosos! Diga que a felicidade Pois é solidão pra fora Ou de casa, ou de fora Se for a saudade, manda embora Eu agora estou vivendo Do amor que pedi pra Deus Ela entrou na minha vida Completou os sonhos meus Depois que ela chegou Nessa casa ninguém chora Tenho todo o amor do mundo Onde casa, onde fora E bora! E essa música é como as mulheres É Essa música é como as mulheres Linda, linda, linda Posso recordar O show foi muito bom Te conhecer em São Paulo Oh, linda Foi lindo o seu olhar Rolou um clima entre nós dois Logo quis te conquistar Oh, linda Meu coração bateu mais forte Dizendo que era você Um brilho nos teus olhos Um brilho nos teus olhos Me amava Por uma linda mulher Logo me apaixonei Você me dizendo sim Oh, linda Com vocês! Linda Seu amor pra mim é tudo Quero toda noite Um casal apaixonado Nós dois a sós Me entrego Me entrego Me entrego Eu quero te amar Eu quero te amar Vamos deixar rodar Esse clima gostoso Oh, linda Oh, linda Com vocês! Linda Seu amor pra mim é tudo Quero toda noite Um casal apaixonado Um casal apaixonado Em São Paulo Nós dois a sós Gosto do seu jeito De me abraçar Gosto do seu beijo Sem você não posso ficar Sei que você me quer No patativa pra te amar Sua a cabeça Vai! Amor e paixão pra vocês Sucesso! Romero e seus teclados Ao vivo! Tu faz isso Eu fico apaixonado Quero saber O que você tem Por que está agindo assim comigo Tudo mudou Então de repente Você sempre gostou Do meu ombro amigo Você chega e fica calada Tudo tem que começar por mim Não é fácil resistir Dói demais em mim Não sei o que eu mais preciso Eu não posso te perder Se eu fiz algo errado Desculpe Eu preciso de você Vem gatinho Vem amor Vem esfria a cabeça Desde que eu te esqueça Nós somos amor e paixão Somos amor e paixão Somos amor e paixão Somos amor e paixão Vamos viver juntinho Morando na Bahia Vendo nosso amor Vem amor Vem esfria a cabeça Deixa que eu te esqueça, somos amor e paixão Vem amor, vamos te ver juntinhos Morando em São Paulo, lendo nosso amor Legal hein! Você tem um jeito maravilhoso Jeito bom, demais Que maravilha Assim eu fico louco, louco, louco Menina linda você tem jeito bom 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 Menina linda esse teu rodofiado, remelejo Rebolado faz a pele embelecer E é um jeito que você faz desse jeito É um jeito que eu sou velho, fica doido por você Menina linda você tem jeito bom Tem jeito bom Menina linda você tem jeito bom Tem jeito bom Tem jeito bom Menina linda, você tem um jeito bom Tem jeito bom, tem jeito bom Menina linda, você tem um jeito bom Tem jeito bom, tem jeito bom Menina linda, você tem um jeito bonito Quando vejo minha gente, não consigo me conter E é um jeito que você faz desse jeito É um jeito que o macio se apaixona por você Um cheirinho, só um cheirinho Eu vou dar um cheiro no seu tangote Depois um beijo nessa boquinha Não existe no mundo paixão mais forte Do que meu amor pelas pausinhas Eu queria beijar seu corpo todinho Depois de abraçar e dar muito carinho Se você me deixar, vou enlouquecer Porque eu vim no patativo a só pra te ver Eu vou dar um cheiro no seu cabelo Depois um beijo no seu cabelo Depois um beijo nessa boquinha Vou enlouquecer Porque eu vim na da Bahia Só pra te ver Antes que volte pra casa Me leva com você, vai Antes de voltar pra casa Diga-se o seu coração Esquecer as mágoas que ficaram Da nossa paixão Quando um amor termina Fica fácil esquecer Você quer meus beijos Eu desejo tanto ter você Então não se fecha em outro mundo Pra fugir de mim Nossa história de amor Não pode terminar assim Sempre um dizendo que o outro nunca tem razão Segura no peito esse medo de pedir perdão Quando vivo em seus braços Me faz bem o seu perfume Sem você na minha vida Abre essa porta de uma vez E traz pra mim felicidade Joga pra fora do meu peito essa saudade Abre essa porta de uma vez Pra quem lembrar o que é passado Quero você aqui pra sempre Do meu lado Então não se fecha em outro mundo Pra fugir de mim Nossa história de amor Não pode terminar assim Sempre um dizendo que o outro nunca tem razão Segura no peito esse medo de pedir perdão Quando vivo em seus braços Me faz bem o seu perfume Sem você na minha vida Mas de novo Que ciúme Que ciúme Abre essa porta de uma vez E traz pra mim felicidade Joga pra fora do meu peito Essa saudade Abre essa porta de uma vez Pra quem lembrar o que é passado Quero você por patativa Do meu lado Se você tiver saudade de mim É só me ligar, viu? O meu velho E seus cegados Vai! Alô! Alô! Eu só menti pra não sofrer Oh, eu só liguei pra te dizer Hoje eu vim lá da Bahia pra te ver Tô ligando pra saber como você está Eu tava à toa por isso E eu resolvida Pra contar que sonhei com você Alô! Alô! Eu só liguei pra te dizer Hoje eu vim lá da Bahia pra te ver O meu velho O meu velho E seus cegados Ao vivo Ao vivo Tá difícil isso Tira você de mim Nos meus olhos dá pra ver Seu adeus Seu adeus doendo assim Não pensei que esse amor Me pudesse machucar E uma lágrima de dor Hoje eu vim lá da Bahia pra te ver Hoje cai do meu olhar Bebe, te vejo tão longe De mim tão distante Além do horizonte Bebe, eu grito o seu nome Saudade responde Ela não está aqui Solta menina, solta E quando o sol vem me tocar Parecendo um bebe, eu sei Deixa o sonho me levar E agora? Acordado, solta, solta Bebe, te vejo tão longe De mim tão distante Além do horizonte Bebe, eu grito o seu nome Saudade responde E ela não está aqui Legal! Maravilhosas! O destino fez Com que a gente se encontrasse E o lindo seu olhar no meu Foi gostoso eu te beijar Não esqueça um só momento Dos abraços Você sempre ao meu lado Sempre a mim amar Você é pra mim O sonho mais bonito O meu melhor abrigo Estrela da manhã Você é pra mim Companheira Amiga verdadeira O meu talismão Agora! Não dá pra esconder que te amo Você está nos meus planos Você está nos meus planos Minha paixão Minha paixão Em você Nossa vida Você é meu motivo Pra sorrir Caminhos certos Pra seguir Estrada Meu amor gostoso De madrugada Não dá pra esconder que te amo Você está nos meus planos Você está nos meus planos Minha paixão Em você Nossa vida Você é meu motivo Pra sorrir Caminhos certos Pra seguir Estrada Meu amor gostoso De madrugada Estrada Meu amor gostoso De madrugada Não posso mais ficar aqui A te esperar Saudade me machuca tanto Eu só sei te amar O tempo passa Chamo por você E você não vem 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 Vendo nessa ilusão Sem você aqui Minha vida foi um desespero Ao te ver partir O tempo passa Chamo por você E você não vem 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 Agora Porque eu queria ter você Você é tudo Que eu sonhei pra mim Você sabe Eu te amo E eu não vivo E eu não vivo Eu sei que tu vai me deixar Mas a razão quero saber Se todo o meu carinho Se todo o meu carinho O que foi que eu fiz O que foi que eu fiz Agora Ouve bem Vocês É do meu amor Ouve bem É do meu amor Ouve Ouve bem Ouve bem Eu sei que tu vai me deixar Mas a razão Mas a razão quero saber Eu te imaginei Eu te imaginei Imaginei E tão sozinho Eu sofrerei Eu sei Que o tempo ajuda a esquecer A minha dor Ouve bem Ouve bem É do meu amor Ouve bem Ouve bem É do meu amor Vocês sabem o que eu fiz? Não! Dormi na praça Vai! Vamos mais Colegal Para eles Seus teclados Caminhou sozinho pela rua Falei com as estrelas e com a lua Deitei no banco da praça, tentando te esquecer Adormeci e sonho com você E o sonho você veio provocante Me deu um beijo doce e me abraçou E bem na hora H, no ponto alto do amor Já era de eu guardar minha dor Seu guarda eu não sou vagabundo, não sou delinquente Eu durmo na praça Seu guarda exige meu amigo, me bata, me prenda Faça tudo comigo, só não me deixe Vem as mulheres O sonho você veio provocante Me deu um beijo doce e me abraçou E bem na hora H, no ponto alto do amor Já era de eu guardar minha dor Seu guarda eu não sou vagabundo, não sou delinquente Eu durmo na praça Seu guarda exige meu amigo, me bata, me prenda Faça tudo comigo, só não me deixe Vem a galera Vem a galera Vem a galera Ontem eu te encontrei Mas você não me engana Sei que você ainda tá aqui Me diz pra que fazer assim Você pode ter um tempo pra pensar Uma eternidade pra se arrepender Tá na cara Tá na cara, dá pra ver no seu olhar Tô fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir no coração É loucura não ouvir no coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Não quero te ver na solidão Tô fazendo muita falta pra você Tô fazendo falta Tô fazendo falta Tô fazendo falta Falta pra você Tô fazendo falta Tô fazendo falta Tô fazendo falta Falta pra você Vou me esquecer você, gatinha Tu posso E aí? É Nossa, que maravilha Eu não vou te esquecer nunca mais Nunca mais Vou me esquecer de você E me livrar desse amor Se ele aquece a minha pele Quase queima minha roupa E alimenta essa peca em minha boca Como esquecer de você E me livrar da paixão Todo dia, toda noite Me matando pouco a pouco Covardia E me deixa quase louco Como arrancar de mim A sedução do seu olhar Seu jeito tão gostoso de me amar Como te evitar não sei Se tudo agora é solidão Eu preciso desse amor No coração Saudade Desculpe, mas eu não te aceito Você que mora no meu peito E de qualquer jeito Me fazer chorar Saudade Oi, me deixa agora Depois que ela foi embora Você só quer me matar Vai Só bateria, só bateria Só bateria É o seguinte Vamos fazer um short da alegria Vamos lá Se um dia alguém mandou Ser o que sou e o que gostar Você que sou e vou mudar Vai ser aquilo que eu sempre quis Se acaso você diz Sonho um dia em ser feliz Vê se fala sério Eu ouvi Essa era sua mágoa Se afogando em agonia Contra a tempestade Copos d'água Dance um short da alegria Que maravilha Que maravilha Se um dia alguém mandou Se um dia alguém mandou Ser o que sou e o que gostar Você que sou e vou mudar Vai ser aquilo que eu sempre quis Se acaso você diz Sonho um dia em ser feliz Vê se fala sério Eu ouvi Se afogando em agonia Vê se falar sério Que maravilha Se preparar Se afogando em agonia Se afogando em agonia Contra a tempestade Copos d'água Dance um short da alegria Maravilha! Vocês são maravilhosas! Pra que chorar sua mágoa? E aí? Se acordar em harmonia Contra a tempestade, o copo d'água Dança um shot da alegria Só bateria, só bateria Quem conhece Gabiroba? Vamos então! Brasileiro 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 Eu vou e perdeu Lá no bebedouro, meu chapéu caiu, meu amor apanhou Meu boi bebeu, lá no bebedouro, meu chapéu caiu Meu amor apanhou, meu amor apanhou Eu quero me casar, me casar As mulheres não podem ficar zagadas, viu? Não podem, né? Eu quero me casar, me casar com mulher gorda, mulher gorda não convém Eu não quero amanhecer esmagado por ninguém Não me convém, não me convém Eu não quero amanhecer esmagado por ninguém Eu quero me casar, não sei se me convém Casar com mulher magra, mulher magra não convém Não me convém, não me convém Eu não quero amanhecer esmagado por ninguém Não me convém, não me convém Eu não quero amanhecer esmagado por ninguém Só bateria, só bateria E agora, sucesso Sandra Cássia e Gisele Maravilhosas Veja só você O que foi que eu fiz Mudei minha vida Desfiz do meu mundo Pra te fazer feliz Tava bom demais Demais pra ser verdade Quando de repente O amor deixou a gente Só ficou saudade No meu coração Tanto amor pra dar Sem você aqui Sem você pra amar Apaixonado eu vou seguir Meu caminho Eu vou Na esperança de te ver Do meu lado Quem nessa vida não chorou Não sofreu De amor Será que amar alguém Como eu te amo É pecado É pecado Apaixonado eu vou seguir Meu caminho Eu vou Na esperança de te ver Do meu lado Quem nessa vida não chorou Não sofreu De amor Será que amar alguém Como eu te amo É pecado Veja só você O que foi que eu fiz Mudei minha vida Desfiz do meu mundo Pra te fazer feliz Tava bom demais Demais pra ser verdade Quando de repente O amor deixou a gente Só ficou saudade Do meu coração Quero ouvir agora Do meu coração Ou não Tanto amor Pra dar Sem ninguém Aqui Sem você pra amar Sem você Pra amar Apaixonado eu vou seguir Meu caminho Eu vou Na esperança de te ver Do meu lado Quem nessa vida não chorou Não sofreu De amor Será que amar alguém Como eu te amo É pecado Apaixonado eu vou seguir Meu caminho Eu vou Na esperança de te ver Do meu lado Quem nessa vida não chorou Não sofreu De amor Será que amar alguém Como eu te amo É pecado Eu só sei amar você Sabia? Sucesso! Vai! Vem gatinha, vem! Alô meu amor Me lembro como fosse ontem Eu te conheci Você estava tão bonita E eu não te esqueci Me lembro do seu beijo doce E sua voz dizendo assim Que eu sou seu desejo E diga amor em mim Não sei por onde você anda Tudo acabou Ficou gravado no meu peito As marcas desse amor Espero poder te encontrar Pra viver mais uma vez Todo nosso grande amor Que o tempo só desfez Vem! 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 Eu te amo de verdade Vem! 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 Eu tô louco pra te ver Pois minha vida é sofrer 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 Legal! E lembro como fosse ontem Que eu te conheci Você estava tão bonita E eu não te esqueci Eu lembro do seu beijo doce E sua voz dizendo assim Que eu sou seu desejo E diga amor em mim Não sei por onde você anda Tudo acabou Ficou gravado no meu peito As marcas desse amor Espero poder te encontrar Pra viver mais uma vez Todo nosso grande amor Que o tempo só desfez Vem! Vem matar minha saudade Vem! Eu te amo de verdade Vem! Vem! Eu tô louco pra te ver Pois minha vida é sofrer Só se amar você Pois minha vida é sofrer Só se amar você Pois minha vida é sofrer Só se amar você Pois minha vida é sofrer Só se amar você Vai, segue! Isso! Robério e seus cegados Meu amor, eu preciso de você na minha vida pra ser feliz Eu sempre te amei Vem pra mim, esperei a vida inteira você me dizer que sim Eu sempre te amei Sempre te esperei Não faz assim Sem você na minha vida, desespero é tão ruim Eu sempre te amei Me deu uma chance De mostrar que esse amor que sinto não tem mais fim Eu sempre te amei Sempre te esperei Oh, baby, vem me dar o seu amor É tão grande a minha dor Sem você aqui, tudo é solidão Você vive no meu coração Meu amor, eu preciso de você na minha vida pra ser feliz Eu sempre te amei Eu sempre te amei Sempre te esperei Você vive no meu coração Você vive no meu coração Meu amor Eu preciso de você na minha vida pra ser feliz Eu sempre te amei Eu sempre te amei Eu sempre te amei Você foi mulher Você foi mulher Você foi mulher Foi capaz Eu sempre te amei Eu sempre te amei Eu sempre te amei Eu sempre te amei Se eu beijo em minha boca Volta logo Vem me ver Vem me ver Nunca pensei que eu fosse te amar assim Nunca pensei que eu fosse te amar assim Você chegou Você chegou perto de mim O teu sorriso me conquistou O tempo passou E a gente se amou demais Você foi mulher Foi capaz Me conquistou Sem medo de ser feliz Me deu colo e abrigo Tudo que eu sempre quis Volta logo Estou aqui Pra te esperar Não posso ficar Sem você aqui pra sempre Te preciso Vem me amar O que eu faço com os abraços Eu não tenho mais você E seu beijo em minha boca Volta logo Vem me ver 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 Vem me ver